o salve rapaziada começando mais um vídeo no canal estilos adriano galera hoje esse dois pacotes mas não são meias né galera é não são chuteiros galera são meias é tá bom beleza o intuito desse vídeo aqui também é mostrar as meias e também os fornecedores né que é um do Aliexpress e o da Shopee beleza são embalagens iguais né galera pode ver que são iguais só que são de Shopee e da do Aliexpress beleza para você que não esqueça se inscreve no canal ativa o sininho aí e metam a volta aqui no site beleza sem pacada beleza então vamos começar o vídeo aqui para vocês vai ser um vídeo rápido galera só para mostrar mesmo as meias que chegaram né e onde você pode pegar essas meias aqui o valor que tá hoje eu não sei quanto é que o valor que tá hoje mas que não tá muito caro não galera acho que tá uns 18 a 20 reais que eu peguei foi nessa faixa beleza então vamos cortar aqui rapidinho para nós mostrar para vocês galera ó agora é só da Shopee beleza é porque eu comprei na Aliexpress também e o saco vem parecido né então eu vou fazer um vídeo de um vídeo passado que eu fiz tá igual mas esse aqui não é da da Aliexpress não é da Shopee beleza quando chegar na Aliexpress eu também vou mostrar para vocês beleza porque também eu comprei de outro modelo entre os dois modelos já e o que eu fiz aqui é diferente e aí para vocês beleza então ó isso aqui é na cor preta e ela também tem essa paragem de empilho olha para fazer ela tipo uma inseta né de canto para baixo e tem esse relevozinho aqui muito de antiderrapante né para não ficar seu pé deslizando na chuteira e ficar tipo estabilidade né ficar ruim essa aqui já causa tu com essa aqui corta no meião né deixando o meião aqui fica muito top é a maioria dos profissionais usa assim né rapaziada pode ver aqui na nos vídeos e nos jogos aí eles estão usando essas meias aqui tem muitos modelos tem esses aqui até em cima tem desse jeito aqui tem de outros modelos então é variado beleza então galera eu vou estar abrindo a branca aqui também branca né branca e preta então rapaziada estou gravando esse vídeo aqui já outro dia resolvi tirar elas dos plásticos né galera e mostrar para vocês como é que ela fica no pé galera essa parte aqui galera é interessante porque ela quando dá né contato com a dentro da chuteira sem isso aqui tem muitas que fica tipo é tipo assim teu pé está aqui na chuteira né rapaziada aqui é a chuteira a sandália aqui ela fica tipo escorregando assim ó entendeu sem esses gripzinhos aqui ó entendeu e com essa aqui não com essa aqui ela já gruda galera ela já gruda mesmo faz grudar por isso que ela é bem usada pelos profissionais porque ela tem bastante grude aqui ó grudenta mesmo na chuteira aqui deixa bem estabilizado o pé entendeu então o profissional só corta o meião até aqui e deixa essa parte aqui né para parecer que é o meião mas na verdade é a meia é a meia aqui ó beleza então galera a branca também é muito linda galera ó vocês podem ver ó muito top então tem muitas versões tem essa versão com a setazinha tem a versão com os pontinhos também eu tenho ali eu acho ainda beleza então eu resolvi mostrar para vocês galera porque tem muita gente que não tem muita gente muitos jogadores que não tem ou não vende tem cara que não vende se eu fosse você vendia porque ela é muito tá sendo muito procurada aí galera pelos profissionais pelas pessoas aí que gostam de jogar um futebolzinho amador também então e além de ser assim também tem muito conforto galera muito ó muito bem feito o acabamento as coisas as costuras né então eu resolvi tirar aí para mostrar para vocês beleza então rapaziada veio branco e preto beleza tá abrindo um pacote branco também para vocês verem ó olha aí galera muito top essas meias rapaziada muito top pode você mexe né vende ou joga e não tem eu aconselho você comprar uma dessa aqui para você ver como é que dá uma uma estabilidade uma durabilidade boa para você pode comprar eu tenho uma aqui e eu não abro mão daquela meia não 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 de jeito nenhum eu uso meião né quando é preciso quando é preciso só a meia mesmo em jogos beleza então galera eu vou ver vou até cortar o vídeo eu vou ver quanto ela saiu como eu comprei e quanto ela está saindo hoje beleza então galera voltando aqui ela saiu a R$19,99 então saiu a R$20 na época que eu comprei eu vi aqui galera está R$21,20 beleza já posso ser que você está vendo esse vídeo já tenha aumentado ou baixado um pouco entendeu então no momento ela está R$21,20 beleza então aqui eu vendo ela por R$40 essa meia dá para ganhar a metade e não fica não fica tem uma loja aqui da chuteira você sabe que eu mexo com chuteira e essas meias aqui são muito top beleza então elas vêm na embalagem né galera então vem até melhor que a da AliExpress porque na AliExpress ela vem na ela vem no saco e o saco lá não tem essa paradinha aqui galera para a gente colocar e ficar exposto entendeu então foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo rápido só para mostrar para vocês eu vou estar deixando aí para vocês o link dela se você tiver interesse em comprar vai estar no link embaixo beleza tamo junto espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo vídeo e esquece o que vocês tenham gostado e aí Obrigado.